Se me derramar por esse amor, vou te dizer não quero nada, nada Simplesmente digo, acabou entre nós dois, não há mais nada, nada Pra quem insistiu, se não deu certo, tudo bem, vai ser melhor pra nós, isso é tão normal Um fogo de palha, nuvem passageira, foi embora feito, amor de carnaval Sempre vou lembrar, daquele beijo, que você me deu Vou seguir o meu caminho, no amor, você segue o seu O amor, não aconteceu O amor, não aconteceu Se me perguntar por esse amor, vou te dizer não quero nada, nada Simplesmente digo, acabou entre nós dois, não há mais nada, nada Pra quem insistiu, se não deu certo, tudo bem, vai ser melhor pra nós, isso é tão normal Um fogo de palha, nuvem passageira, foi embora feito, amor de carnaval Sempre vou lembrar, daquele beijo, que você me deu Vou seguir o meu caminho, no amor, não aconteceu Sempre vou lembrar, daquele beijo, que você me deu Vou seguir o meu caminho, no amor, você segue o seu O amor, não aconteceu O amor, não aconteceu O amor, não aconteceu O amor, não aconteceu O amor É legal demais, ter você pra mim Você sabe bem, que eu te quero assim Olha meu amor, vou gritar pro mundo inteiro Só você me dá prazer, nosso amor é verdadeiro Filho dos seus olhos me fascina Eu já abri, meu coração Te entreguei, a minha vida Vou te levar, pra onde eu for Jamais vou te deixar, porque eu te amo Amor Oi, 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 estou te amando Oi, 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 é bom demais Oi, 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 estou te amando Oi, 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 é bom demais É legal demais É legal demais, ter você pra mim Você sabe bem, que eu te quero assim Olha meu amor, vou gritar pro mundo inteiro Só você me dá prazer, nosso amor é verdadeiro Brilho dos seus olhos me fascina Eu já abri, meu coração Te entreguei, a minha vida Vou te levar, pra onde eu for Jamais vou te deixar, porque eu te amo Oi, 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 estou te amando Oi, 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 é bom demais E de suas mãos, querido, eu não pertenço a você Não é me dominando assim, que você vai me entender Posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar, acho que isso não é amor Será sua imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Nos prenderemos entre monstros, da nossa própria criação Serão noites inteiras, talvez por medo da escuridão Ficaremos acordados, imaginando alguma solução Será que nosso egoísmo não destrua nosso coração? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? O que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? O que é tudo isso em vão? 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 Nos proteger Será que vamos ter que me esconder Temos erros a mais Eu e você Fala de amor Quero te namorar Quero ficar perto do teu coração Quero ter você A vida inteira Quando a gente se beijar No banco da pasta ou na areia do mar Vai ter pra valer A vida inteira Olha bem pra mim E diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ter de prazer e de paixão Oh, meu bem querer Sempre cumprindo o ritmo Preciso sentir o meu calor Quero você Meu amor Quero te namorar Quero ficar perto do teu coração Quero ter você Quando a gente se beijar No banco da pasta ou na areia do mar Vai ter pra valer A vida inteira Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Olha bem pra mim, se não vai me acostumar E algum dia eu vou chorar, vai ter minha medo e paixão Olha bem pra mim, se não vai me sentir, se não vai me sentir calor Só quero você, meu amor Eu não tenho culpa, eu fico no meu pezinho, no meu ventinho Volto pra quebrar, leva minha vida, eu tenho meu jeitinho Sou de fazer, sou de falar Eu não tenho culpa, eu fico no meu pezinho, no meu ventinho Eu não tenho culpa, eu fico no meu pezinho, no meu pezinho Sou de fazer, sou de falar Eu não tenho culpa, eu fico no meu pezinho Eu não tenho culpa, eu fico no meu pezinho 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 Eu não tenho culpa, eu fico no meu pezinho No meu cantinho, volto pra quebrar, leva minha vida, vem do meu jeitinho, sou de prazer, deixa eu te falar Eu não tenho culpa de um negativo, no meu cantinho, volto pra quebrar, leva minha vida, vem do meu jeitinho, vou te fazer, deixa eu te falar Fica essa vez, vindo pra lutar, pra aparecer, se eu te virar, deixa eu te falar Eu não tenho culpa de um negativo, 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 não tenho culpa de um neg Eu não aguento mais, já tô com estresse 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 Eu não aguento mais A cidade já pegou no sol Eu já ligou as velhas revistas Estou em pleno abandono O som já fez a última entrevista A MAURI também já foi embora Já está terminando o perfil O imbecil que acabou agora Com certeza você também viu A verdade é que você está do mesmo jeito Que está sofrendo tanto quanto eu Teimosia é um defeito Comum ao teu coração Eu não aguento mais E pra essa dor único remédio Seria as irmãs por um lugar Eu estou na portaria do seu prédio Estou no celular Diz aí Mas você é um defeito Eu não aguento mais 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 Bebe o telefone Siga pra ele Ele está falando com seu namorado Já são altas horas Mas se a saudade Não quer deixar a gente dormir sossegado É melhor eu subir Te amar e duvidir Do seu lado Mas eu vou ter amor Não me conhece Gazeio de suspeirada Desconfiado Pega o telefone Diga pra ele Ele está falando com seu namorado Já são altas horas Mas se a saudade Não quer deixar a gente dormir sossegado É melhor eu subir Te amar e duvidir A verdade é que você está no mesmo E está sofrendo tanto quanto bem Teimosia é um defeito Conuma o teu coração no meio E pra essa dor E por que é velho Seria um de nós Complicar Eu estou Na voltaria De seu prédio E estou O seu nome Mas eu por que é meu amor Não me conhece Tá cheio de suspeirada Desconfiado Pega o telefone Diga pra ele Ele está falando com seu namorado Já são altas horas Mas se a saudade Não quer deixar a gente dormir sossegado É melhor eu subir Que amar e dormir Do seu lado Ele não me conhece Tá cheio de suspeirada Pra desconfiar Pega o telefone Diga pra ele Ele está falando com seu namorado Já são altas horas Mas se a saudade Não quer deixar a gente dormir sossegado É melhor eu subir Que amar e duvidir Lucas Vejam lá Senhor, senhores Vá dormir 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 Que ficou no seu lugar Que que eu vou fazer sem teu amor Tô vivendo, mas não tenho paz A saudade que você deixou Nós vamos A lua eu sinto A lua eu sinto A lua eu sinto A saudade que ficou no seu lugar Se você soubesse a minha dor Eu aposto que voltava atrás Porque a solidão que agora sou Nós mais Como eu vou dizer Que eu perdi você Pra quem perguntar por nós dois Posso imaginar vocês Diz o que fazer Pra te convencer A voltar pra junto de mim Seja como for Se o teu amor Essa dor é muito ruim Vem que eu não aguento mais Viver aqui sozinho Porque sem teu carinho A vida é solidão Vem nesse momento E traz de volta o meu sorriso Meu bem porque eu preciso Do teu coração Vem que eu não aguento mais Se ver aqui sozinho Porque sem teu carinho A vida é solidão Vem nesse momento E traz de volta o meu sorriso Meu bem porque eu preciso Do teu coração O meu sorriso Pode ser que eu não consiga esquecer Mas eu duvido por quê Você foi meu primeiro amor Pode ser, as aventuras que fiz Não há prazer como o teu A poderosa é você Vou nadar e mover Aonde, gente? Na beira da praia Se não tiver você Se não tiver você Coração chora Chora, chora, chora A falta é de você Coração chora A falta é de você Coração chora A falta é de você Coração chora Coração chora A falta é de você Seu canto se faz Eu canto se faz elusir Podemos te ouvir outra vez Samba A nossa cultura popular É bonito de se ver O samba correr Coração chora A falta é de você Coração chora Coração chora A falta é de você Coração chora Fazendo da nossa alegria Fazendo da nossa alegria Seu habitat natural O samba parece No mundo do nosso central Esse samba é de você Esse samba é pra você Coração chora Coração chora Coração chora Coração chora Coração chora A CIDADE NO BRASIL 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 É RUIN A CIDADE NO BRASIL 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 Quero teus beijos, teus carinhos, preciso desse amor. Faz tempo que eu te quero do meu lado, dois corações apaixonados. Dois corpos, duas almas, não só coração, louca, paixão, essa é a nossa paixão. Te abraçar, te levar comigo, te envolver, te enlouquecer. Sem juízo. Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor. Quero seus beijos, seus carinhos, seu amor. Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor. Quero seus beijos, seus carinhos. Preciso desse amor. Quero seus beijos, seus carinhos. Preciso desse amor. Quero seus beijos, seus carinhos. 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 Quero seus carinhos. Música 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 da terra estão abusando, é demais, é o nosso supremo divino sobrecarregado, fazendo mil besteiras, filmar o sentimento motivo, e só se lembrou de Deus, só que já não há perigo, os habitantes, os habitantes da terra estão abusando, é o nosso supremo divino sobrecarregado, na terra e na terra, que o alto é o seu, e só se lembrou de Deus quando já há perigo, Deus lhe pague, Deus lhe abençoe, Deus é vosso pai, é vosso gay, tudo que se faz, tudo que se vai na terra, me coloca Deus meu, Deus já deve estar de saúde, tudo que se faz, tudo que se faz na terra, me coloca Deus meu, Deus já deve estar de saúde, eu vou se matar as boas, jararaca dele mora, eu vou se matar as boas, jararaca dele mora, jararaca dele mora, jararaca dele mora, eu vou se matar as boas, jararaca dele mora, eu vou se matar as boas, jararaca dele mora, eu vou se matar as boas, jararaca dele mora, caroço, 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 car Uma vaca leiteira que seja solteira e que saiba casar Caminar o ano inteiro, ela tem que dar leite de hora e hora Se a vaca for com o brejo, olha que me deu um show na hora que eu quero comprar Quero comprar sua vaca, que tenho como pagar Quero comprar sua vaca, que tenho como pagar Quero saber se essa vó dá leite ou não dá Quero saber se essa vó dá leite ou não dá Quero saber se essa vó dá leite ou não dá Dona Fia, Dona Fia, Dona Fia, cadê oiô? Cadê oiô? Cadê oiô? Cadê oiô, Dona Fia? É quem não sabe oiô, menino? Cadê oiô? Cadê, cadê oiô? Cadê oiô? Cadê, cadê? Cadê oiô? Dona Fia, Dona Fia! Dona Fia! A vida se promete mais, o que a gente menos sente Palavras que não voltam atrás, meu irmão vai te ver contente A gente sabe que é capaz, jamais se vai ter vaidade Na hora de fazer amor, nós somos só detalhes O teu xadó me faz um bem, mas estou perto de você Não vejo mais ninguém, o teu xadó me faz um bem Onde estou perto de você, não vejo mais ninguém Palavras que não voltam atrás, meu irmão vai te ver contente Quando chega a hora, eu tenho que ir embora Sem levar você comigo, nem o jogo me consola Tem o ombro do amigo, quando a saudade é do bem Eu quero ouvir, deixa o coração partido O teu xadó me faz um bem, quando estou perto de você Não vejo mais ninguém, o seu xadó me faz um bem O seu xadó me faz um bem, quando estou perto de você Não ouço mais ninguém A vida se promete mais, o que a gente menos sente Palavras que não voltam atrás, meu irmão vai te ver contente A gente sabe que é capaz, a gente mais se dá sem vaidade Na hora de fazer amor, nós somos só detalhes O teu xadó me faz um bem, quando estou perto de você Não vejo mais ninguém, a rádio globo é meu xadó A rádio globo é meu xadó, a rádio globo faz o bem Quando estou perto de você, não ouço mais ninguém Aí é que tudo acontece, quando chega a hora Eu tenho que ir embora, sem levar você comigo Nem o corpo me consola, nem o ombro do amigo Quando a saudade é no peito, deixa o coração partido O teu xadó me faz um bem, quando estou perto de você Não vejo mais ninguém O teu xadó me faz um bem, quando estou perto de você Não vejo mais ninguém O teu xadó me faz um bem, quando estou perto de você Não vejo mais ninguém O teu xadó me faz um bem, quando estou perto de você Não vejo mais ninguém Mas desce de lado, desce de lado Desce embaixo a chau, em minha cabeça Enfrente o mal, que é de nascer Terá vital para o meu coração É que em cada experiência Se aprende uma lição Eu já supli por amar assim E te indiquei mais oito Samba da sopa Aquele lábeta Sem tua vida Pode encontrar Que te ame Ele te ame Com muita força e amor Assim Sou convidado Tem que lutar Tem que lutar Tem que lutar Não se abater Só se entregar A quem te merece Não estou dando Tem que lutar Tem que lutar Não se abater Só se entregar Só se entregar A quem te merece Não estou dando O meu conselho é pra te ver Esse milagre Esse bate-o achar ou erra a cabeça Enfrente o mal e agindo assim Ter a vida para o seu coração É que em cada experiência Se aprende uma lição Eu já subi por amar assim Me dediquei mas foi tudo em vão Pra que se lamentar Ser sua filha, vira, vira Hoje é quem te ama E esse ano com toda força e a dor Assim sucumbirá Tem que lutar Tem que lutar Não te ama Só te entregar A quem te vê Não me importando Nem me lembro Como o ditado diz O meu conselho é pra te ver Oh, isso é gato Chega, tanta solidão desata O nó da paixão ingrata Marca, quer e faz sofrer Chega, sai dessa pior Agora, manda a tristeza embora Deixa o novo amor acontecer Brinca, faz o que tiver vontade Sinta O que é felicidade De verdade Brinda Todo esse teu desejo Pinta Desse jeito é que eu te vejo Linda Bota pra ferver Bota pra quebrar Chega de ficar na choradeira Bota pra ferver Bota pra quebrar Vem cair no sol da noite inteira Bota pra ferver Bota pra quebrar Chega de ficar na choradeira Bota pra ferver Bota pra quebrar Vem cair no sol da noite inteira Chega Tanta solidão desata O nó da paixão ingrata Marca Véio faz sofrer Chega Sai dessa pior Agora, agora Manda a tristeza embora Deixa o novo amor acontecer Brinca Faz o que tiver vontade Sinta O que é felicidade De verdade Brinda Todo esse teu desejo Brinta Desse jeito é que eu te vejo Linda Bota pra ferver Bota pra quebrar Chega de ficar na choradeira Bota pra ferver Bota pra quebrar Vem cair no sol da noite inteira Bota pra ferver, bota pra quebrar Chega de ficar na choradeira Bota pra ferver, bota pra quebrar Pega aí no samba a noite inteira Bota pra ferver, bota pra quebrar Chega de ficar na choradeira Bota pra ferver, bota pra quebrar Pega aí no samba a noite inteira Bota pra ferver, bota pra quebrar Chega de ficar na choradeira Bota pra ferver, bota pra quebrar Vem cair no céu a noite inteira Bota pra ferver, bota pra ferver Chega de ficar na churadeira Bota pra ferver, bota pra quebrar Vem cair no céu a noite inteira Bota pra ferver, bota pra quebrar Fala de amor Eu pensei que fosse uma briga à toa Que como sempre a gente ia se acertar Fazer amor e ficar numa boa Que a noite inteira eu iria te amar Não pensei que fosse uma separação Pensei que fosse apenas mera discussão Naquela hora Se eu soubesse eu tinha fechado a porta Não tinha deixado você ir embora E agora O que vou fazer sem ter você Sem viver o teu amor? Volta pra mim, não faz assim Vem me dizer que não acabou O que vou fazer sem ter você Sem viver o teu amor? Volta pra mim, não faz assim Vem me dizer que não acabou Não pensei que fosse uma separação Pensei que fosse apenas mera discussão Naquela hora Se eu soubesse eu tinha fechado a porta Não tinha deixado você ir embora E agora E agora Que vou Volta Volta O que vou fazer sem ter você Não sei viver o teu amor? Volta pra mim, não faz assim Vem me dizer que não acabou O que vou fazer sem ter você Não sei viver o teu amor? Volta pra mim, não faz assim Vem me dizer que não acabou Foi num domingo Que a gente saiu Foi naquela noite que o amor nos guiou O amor nos uniu E foi tão lindo Você e eu Pura magia Andou-se em tanto que aconteceu Foi tão bonito Foi tão lindo Amor em mim Não sei se eu mereço E se chegar ao fim Mesmo assim Eu te agradeço Vou me amar, me querer, me dar felicidade Vou sonhar, vou viver, ir morrendo de saudade Vou me amar, me querer, me dar felicidade Vou sonhar, vou viver, ir morrendo de saudade Foi no domingo que a gente saiu Foi naquela noite que o amor nos criou, o amor nos uniu E foi tão lindo, você e eu Pura magia, um doce encanto que aconteceu Foi traço o amor em mim E sei se eu mereço E se chegar assim, mesmo assim Eu te agradeço Vou me amar, me querer, me dar felicidade Vou sonhar, vou viver, ir morrendo de saudade Vou me amar, me querer, me dar felicidade Vou sonhar, vou viver, ir morrendo de saudade Vou me amar, me querer, me dar felicidade